Seja bem-vindo a mais uma edição do programa Fala Câmara Entrevista, exibido aqui pela TV Câmara Bauru, nos canais 10 da NET e 60.3 do HF Digital. Recebendo hoje aqui em nossos estúdios o vereador Marquinhos Souza, líder do governo aqui na Câmara de Bauru. Vereador, obrigado pela presença. Obrigado, Lidiane. Queria aproveitar para parabenizar você, esse mês todo, comemoração do Dia Internacional da Mulher. Então, em seu nome, eu cumprimento todas as mulheres que estão acompanhando aqui essa entrevista de Bauru e região. Parabéns a todas. Bom, nós agradecemos então a homenagem, falando sobre desenvolvimento da cidade, especialmente por conta do anúncio na semana passada de que será fechada, desligada, uma unidade, uma fábrica da empresa Mondeleza, aqui na cidade de Bauru, até o final do ano. O assunto repercutiu na sessão ordinária dessa semana, até por conta da agenda de projetos de desenvolvimento da cidade, já prometidos aí pelo prefeito Clodoaldo Gazeta. Alguns deles, inclusive, já discutidos, trazidos aqui para reunião com vereadores, pela secretária de Planejamento, Letícia. Desses projetos aí, anunciados, vereador, quais devem ser os principais critérios avaliados, analisados pela Câmara, pensando num novo modelo de ocupação urbana para a cidade? Lidiane, é um assunto muito delicado da gente tratar. Primeiro que nós estamos falando do caso Mondeleza, que são mais de mil postos de trabalhos aí contando os diretos e os indiretos. A gente fica muito triste com essa informação. Então, nós já tivemos um caso parecido com esse, que foi o caso da Ajax, recentemente, na cidade de Bauru, onde centenas de trabalhadores ficaram desempregados. E a gente é pego agora de surpresa com essa informação também da Mondeleza. Acho que é importante deixar registrado que a gente ainda vai até São Paulo. Nós vamos conversar com o governador do estado, pedindo a possibilidade de uma revisão desses tributos. Se não para que a empresa continue na cidade, que me parece que é uma decisão a nível internacional, do fechamento de 40 empresas no mundo todo. E Bauru, infelizmente, foi uma das escolhidas. Mas, pelo menos, para prorrogar o prazo dessas pessoas, que elas possam ter um tempo maior de continuar trabalhando. Mas ainda não tem nada certo. A gente fica muito triste e a gente espera que a cidade de Bauru possa realmente desenvolver políticas para a atração de novas empresas e também o desenvolvimento econômico da cidade, gerando empregos e renda. Nós temos visto o prefeito se esforçando, fazendo aí a sua parte no que diz respeito ao destravamento da cidade de Bauru. Nós temos um problema sério, Letícia, com falta de áreas na cidade de Bauru. E grande parte delas ou está em área de cerrado, que nós temos uma legislação estadual que impede muito a expansão da cidade. Então, nós temos uma grande parte também que está nas APAS. Acho que o primeiro grande avanço deste governo foi trazer para a Câmara Municipal a discussão da possibilidade da construção em APAS, desde que se tenha um plano de manejo, que foi aprovado por essa casa, e que agora o plano de manejo está já em atividade, e aonde vai apontar quais os locais da cidade que poderão ser construídos e aonde não poderão, onde deve ser preservado, onde que de repente pode até ser feita uma compensação. Enfim, eu acho que já foi aí um avanço no que diz respeito a gente ter um espaço maior na cidade e também, inclusive, diminuir o preço do valor do metro quadrado na cidade de Bauru, que é absurdo. Junto com isso, o prefeito também já encaminhou para essa casa e foi aprovado o alvará provisório na cidade de Bauru, que era uma burocracia muito grande para as pessoas que tinham intenção de montar as suas empresas. Hoje já existe o alvará provisório, onde rapidamente a pessoa já instala a sua empresa na cidade. Nós tivemos a aprovação de corredores comerciais que estavam aí sobre uma discussão muito grande. Muitas pessoas tinham comércio, área que tem toda a característica comercial, avenidas e tudo mais, e que teve uma discussão e tinha caído os corredores. O prefeito, além de regulamentar alguns, ampliou novos corredores. E nós temos agora também, que também foi aprovado, o novo Código de Obras que veio para desburocratizar as construções na cidade de Bauru. São três pontos importantes que já vieram e foram aprovados por essa Câmara Municipal. Vem agora, deve estar chegando já por esses dias, a questão do alvará provisório para a zona rural também. Está chegando o projeto que altera as ZICs na cidade de Bauru, que são as zonas de indústria e comércio, que deve ser flexibilizada e poderá haver construções, serviços e moradias também. Eu acho que isso vem também para dar uma avançada muito grande na cidade de Bauru. E também a expansão do perímetro urbano. Isso aí é algo que deve estar chegando nos próximos dias na nossa casa também e que deve ser alvo de uma discussão muito grande. Por quê? Porque vai se ampliar o município de Bauru, fazendo com que Bauru tenha mais áreas, contribuindo também com a diminuição do valor do metro quadrado de Bauru e automaticamente atraindo investidores para a nossa cidade. É esse o tal famoso destravamento que as pessoas, muitas delas ainda não entendem e que é um processo demorado até porque existe um rito a ser seguido. Rito esse que se não for seguido, já foi inclusive avisado pelo promotor de urbanismo da cidade de Bauru que qualquer lei que passar pela Câmara Municipal e que não seguir o rito. E como se fala o rito, são as audiências públicas, ouvir o conselho dos municípios, ouvir a população. Então, se não cumprir o rito, essas leis poderiam aí estar sendo derrubadas pelo Ministério Público da Cidade. Por isso que está sendo feito devagar, mas está sendo feito com solidez. E é isso que o prefeito Clodoaldo Gazeta quer para a cidade. Então, sobre essa questão do rito a ser seguido, não é? Existe também um apontamento com relação ao plano diretor, porque a última revisão foi de 2008, quer dizer, 10 anos atrás, mas completando 10 anos aí da última atualização do plano diretor, seria o momento aí de começar, de recomeçar essa discussão. A possibilidade de iniciar pelo plano diretor foi apontada por alguns colegas. O que você pensa a respeito disso? Eu acredito que a gente vai fazer uma discussão bastante aprofundada no plano diretor a partir de 2019, mas eu acredito que já esse ano já deve sim começar a ser feitos as audiências públicas para discutir, porque esse é algo que a gente tem que estar sendo feita a revisão a cada 10 anos, né? E deve estar vencendo agora para os próximos, acho que 2020, se eu não me engano, 2019 e 2020. Eu acho importantíssimo que seja feita uma discussão ampla com a sociedade. Lidiane, nós temos que fazer uma discussão ampla, eu falei o nome Letícia, porque a Letícia que está à frente disso, que é a Secretária Municipal do Planejamento, e ela vem tomando todo o cuidado para que todos os processos e os projetos que chegam nessa casa, seja cumprido o rito aí determinado pelas legislações vigentes. Você comentou na sessão da segunda-feira sobre uma reflexão a respeito da lei de concessão de áreas para as empresas, né? Porque existe também todo um trabalho de concessão, um período em que após aquele período a empresa aí ela toma posse, enfim, ela tem a posse daquele imóvel. O anúncio de desligamento da Mondeleza aqui em Bauru potencializou a necessidade dessa discussão, vereador? Então, na verdade, é uma discussão, eu acho que até quero deixar bem claro que essa discussão é do vereador Marquinho, não é uma discussão do prefeito Clodoaldo do Gazeta, acho que é bom a gente, nesse momento, falar do meu posicionamento como vereador. Eu entendo e eu sou a favor da sessão definitiva da área para os empresários que venham se instalar na cidade de Bauru e que venham gerar divisas, receitas, impostos e principalmente empregos na cidade de Bauru. A sessão definitiva da área, que hoje, salvo engano, são de 10 anos, a partir de 10 anos que a empresa está cumprindo tudo aquilo que foi tratado na época da concessão, a partir de 10 anos ela tem a sessão definitiva e essa área passa a ser definitivamente para esta empresa. eu não tenho problema nenhum, inclusive, de rediscutir, Lidiane, que esse prazo poderia ser, inclusive, diminuído, não tenho problema nenhum, até porque muitas empresas precisam dessa sessão definitiva, muitas vezes para dar a garantia a empréstimos, a banco e tudo mais. E isso faz com que a gente tenha uma atração maior de empresas. O que eu apenas levantei é a possibilidade de uma rediscussão de como fica aquelas empresas que, depois de passado o tempo, cumpriu. Teve a sessão definitiva e, em algum momento, vira as costas para a nossa cidade. Não estou nem falando daquelas empresas que faliram, que tiveram as suas dificuldades, estou falando daquela empresa, como é o caso da Mondelez, por exemplo. Foi uma opção no mundo todo, foram escolhidas algumas, são 40 no mundo todo e aqui Bauru, infelizmente, foi aí uma das que tiveram essa questão do anúncio do fechamento. Aí a pergunta que eu faço, eu não quero nem rediscutir as sessões definitivas que já foram feitas até hoje e eu gostaria de ver os modelos que são aplicados em cidades importantes que são sempre comparadas a Bauru, como São José do Rio Preto, Piracicaba, até mesmo o Ribeirão Preto. Como são feitas essas sessões definitivas? Porque a gente também não vai fazer nada de diferente que as pessoas optem por ir para outras cidades e não vir para Bauru. Mas fica aí um questionamento, né? A empresa anuncia a sua saída, a empresa fica com um terreno. Tudo bem que ela construiu, ela ia ter um patrimônio dela, mas esse terreno que um dia foi público incorpora o patrimônio dessa empresa, né? A Mondelez, ela vira as costas para Bauru, ela vai embora de Bauru e ela tem todo o direito de comercializar essa área, de fazer alocação dessa área, isso sem cumprir nada daquilo que foi combinado no passado, porque o passado fala, a legislação fala de 10 anos para você ter a área definitiva para você. Então é apenas um questionamento que nós deveríamos fazer, tendo em vista a escassez de áreas que nós temos para empresas na cidade de Bauru. Mas isso ainda é apenas um estudo, um levantamento e a gente deve discutir isso junto à Secretária de Desenvolvimento Econômico da cidade de Bauru. Tem alguma ideia já do que pode ser feito com aquela área da Mondelez, porque é uma área boa, bem localizada, grande, né? Eu imagino que deve ter uma fila aí de empresários pensando em se instalar no local, ali do Distrito 1, né? Então, Lidiane, é justamente isso que a gente pretende rediscutir das próximas concessões e sessões, porque veja bem, a área é da Mondelez, então não cabe nem à Prefeitura discutir o que vai ser feito com aquela área. A legislação vigente fala isso, a partir de 10 anos a área passa a ser definitivamente da empresa, então essa área incorpora hoje ao patrimônio da empresa e a empresa que deve dar uma destinação. O apelo que eu fiz na tribuna na última sessão foi na linha de que, já que se causa hoje um prejuízo social muito grande para a cidade de Bauru com o fechamento desses postos de serviço, que a empresa ceda novamente para o município essa área que hoje já é dela. Tudo bem que ali tem as construções, eu acho que poderia ser feita uma negociação de passar aquele espaço para uma outra empresa e a empresa Mondelez cobrar pelo aquilo que ela instalou no local, mas não pela terra. A terra que um dia foi pública, a terra que um dia foi concedida para essa empresa para que ela ficasse na nossa cidade gerando empregos na nossa cidade. Essa discussão e essa reflexão que eu gostaria que fosse feito daqui para frente, se isso se couber e isso se houver a possibilidade. Mas é algo para se questionar. Hoje, aquele espaço que eu não sei quanto está avaliado um terreno daquele na cidade de Bauru, mas pode valer 10 milhões, pode valer 20 milhões, a gente não sabe. Hoje é da empresa Mondelez que vira as costas para a cidade de Bauru e tem todo o direito de comercializar porque hoje incorpora ao seu patrimônio. Então, por isso essa discussão e o apelo que a gente faz para que a área retorne ao município e o município pode negociar com uma outra empresa, quem sabe até mesmo no ramo da alimentação, as instalações que estão ali e aí sim a Mondelez cobrar pelas instalações, mas não pelo metro quadrado da terra que ela recebeu gratuitamente da Prefeitura Municipal de Bauru. Agora a gente está falando muito sobre essa reflexão, sobre novos modelos de ocupação urbana em Bauru, mas como é que fica o trabalho de prospecção de novas empresas pela Secretaria de Desenvolvimento? A Aline Fogolim, a secretária, tem batido muito na tecla de investir em inovação, tecnologia, claro, como um atrativo para possíveis novos empresários, mas quais devem ser os caminhos essenciais, na sua opinião? Olha, acho que primeiro a gente precisa resolver a questão da falta de bons espaços para se instalar em empresas na cidade de Bauru. As pessoas comparam muito Bauru e a cidade de Agudos, mas olha a proporção em expansão territorial que tem Agudos e que tem Bauru. As grandes empresas e as principais empresas, elas têm o interesse de se instalar principalmente às margens das rodovias. Hoje nós temos aqui, aqui em Porta Bauru, a rodovia Marechal Rondon, que é uma rodovia importantíssima, mas a pergunta é, qual é a área que o município tem para oferecer para essas empresas próximas às rodovias? Praticamente nós não temos. Nós temos aí a solicitação que foi feita para o Governo do Estado de uma área de quase 6 milhões de metros quadrados, que compreende aqui, que vai do Distrito Industrial 3, que é ali próximo do IPA e que vai até próximo ao aterro sanitário, que é do Estado e que o município já fez ali a solicitação para o Governo e o Governador deve transferir essa área para o município. Aí nós vamos ter uma opção muito grande de terras, um local bem localizado, inclusive, que pode, eu acho que esse é o grande passo para que a gente possa atrair boas empresas uma vez que nós temos bons espaços e boas localizações. Eu quero citar o exemplo da Tilibra, que foi doada uma área para ela, gigantesca, depois da Lagoa da Quinta da Bela Olinda, atrás do Distrito 4, e que simplesmente a Tilibra acabou descartando justamente por não ter a infraestrutura para chegar até o local. É um local que não tem nenhuma característica para a empresa, se você veja bem a falta de espaços e de terras que nós temos para essas empresas. Eu acho que vem num bom momento, se a gente conseguir realmente essa doação dessa área. E depois as políticas de atrações de empresas, como já foi feito hoje, o município de Bauru conta com um site específico. Hoje, a partir de 60 dias, o empreendedor e o empresário que se cadastra nesse site, ele já tem a resposta se o processo dele terá viabilidade ou não, coisa que nós não tínhamos no passado. Às vezes as pessoas esperavam dois, três, quatro anos e nenhuma resposta recebia. Então a gente vê isso com bons olhos e vê também a nossa secretária trabalhando muito na questão da tecnologia, na inovação. Nós tivemos recentemente aqui a chegada de Bauru, que foi escolhida a cidade de Bauru, a STT, uma empresa que deve empregar mais de 700 pessoas altamente qualificadas. Bauru é um celeiro de formação de bons profissionais. Nós temos diversas faculdades aqui, mas os nossos recursos humanos acabam se formando aqui e indo para outras cidades. Então eu acho que nós temos que trabalhar para a atração dessas empresas de tecnologia e nunca esquecendo e sempre pontuando e cobrando, falando da vocação de Bauru na área de logística. A gente tem que atrair essas empresas para Bauru. Aproveitar a tua presença aqui para a gente encerrar a entrevista, falar das condições das estradas rurais, porque a gente teve a notícia aí de liberação de uma verba para a cidade. Ela foi encabeçada e foi solicitada pelo deputado Ricardo Isaac, a do seu partido, R$ 260 mil para manutenção das estradas rurais. Sem dúvida. Nós estamos falando de desenvolvimento da cidade e eu acho que vem em boa hora quando a gente não pode esquecer também o desenvolvimento quando nós falamos dos produtores rurais. Esses produtores que produzem os seus alimentos, o seu leite, a sua carne, seja lá o que for o seu produto, mas que tem uma dificuldade muito grande de poder transitar nas estradas rurais, dado a situação bastante desgastada que essas estradas possuem. Isso inclusive encarecendo muitas vezes o produto por conta de quebra de veículo e tudo mais. Então a gente fica muito feliz, tanto eu quanto o vereador Fábio Manfrinato, com essa conquista, que é uma conquista nossa, dos vereadores, através do deputado federal Ricardo Isar, que encaminha esse recurso numa boa hora e vem aí para fazer a manutenção dessas estradas rurais. Então os produtores rurais verão em breve melhorias nessas estradas aqui na cidade de Bauru. Ok, nós agradecemos então a presença do vereador Marquinhos Souza, líder do governo aqui na Câmara Municipal de Bauru. Obrigada Marquinhos mais uma vez pela presença. Eu que agradeço. Sempre como sempre finalizo deixando o nosso gabinete à disposição de todos e agradeço mais uma vez a atenção de todos que nos acompanham nessa entrevista e você, Lidiane, pelo carinho de sempre e toda a equipe da TV Câmara. Muito obrigado. Obrigada mais uma vez. Obrigada você também pela sintonia. Esse é o espaço para a prestação de contas do vereador Bauruense. Você confere nos canais 10 da NET, 60.3 OHF Digital. Também boletins na programação da Rádio Câmara e pelo canal da TV Câmara no YouTube. Obrigada e até a próxima. Obrigada. 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 Obrigada.